Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Thiago e estarei mostrando para você como fazer o efeito de transição no WinShot. Antes de tudo, vá na Play Store, atualiza o aplicativo para que você possa ter acesso, se você tiver na versão gratuita, às transições básicas do aplicativo. Eu vou vir aqui na opção vídeos e vou adicionar um novo projeto. Eu vou escolher um vídeo, depois eu adiciono um outro, vou escolher esse daqui de 15 segundos e vou confirmar. Com o vídeo aqui, eu vou vir em mais, eu vou vir em vídeo e vou adicionar um outro vídeo, vou adicionar esse daqui e vou confirmar. Vai aparecer o vídeo 1 e o vídeo 2, correto? A grande questão agora é que a transição vai aparecer aqui embaixo, se não estiver aparecendo no seu atualiza. Clicando aqui nesta opção, você vai encontrar aqui as transições básicas, que são essas que você vai conseguir usar na versão gratuita, infelizmente são poucas. E tem as outras aqui, a Super, a Falha e as outras transições, que como diz aqui, tudo incluindo na versão Pro. Então vamos aqui na transição básica, na opção transição básica, aqui você pode aumentar o tempo da transição. Aqui você vai encontrar outras transições, como amanhecer. Se eu tentar não é de baixo, o que vai acontecer? Começamos por, vocês viram, vai ficar complicado de fazer essa transição. Mas, então eu vou para a básica. Legal, né? Vou mostrar todas aqui para você. Essa, essa, para baixo, do lado, de uma vez. Então são essas as transições gratuitas, básicas que tem. Vou confirmar, a transição vai estar aqui no projeto, vamos ver como é que ficou. Seleciona aqui, aperta o Play e olha lá. Legal, né? E agora é só eu salvar o arquivo. Pera aí, pera aí, deixa eu sair aqui. Só vim aqui salvar. Salvar. Escolhi o tamanho que eu quero salvar. Vamos dizer que eu quero salvar aqui 640. Pronto. Está fazendo, está salvando o arquivo. E agora eu posso usar meu arquivo de vídeo do WinShot com transições. Eu uso a versão gratuita. Eu acho que a versão paga um pouco caro ainda. Mas, é a sua escolha, né? Se você achar. A versão gratuita, para mim, já me atende muito bem. E eu tenho vários vídeos do WinShot, tutoriais, muitos vídeos explicando como usar. E eu vou deixar aí a minha playlist na descrição para que você possa ter acesso a esses vídeos, tá? E é isso daí, pessoal. Valeu. Depois é só assistir o vídeo normal. E até a próxima. E até a próxima.